Espera aí, calma, calma, calma. Eu estudei na mesma escola que esse rapazinho. Eu estudei na mesma escola que você, eu sei que a nossa escola, como diz meu avô, não foi peba. Aí eu queria fazer uma pergunta pra você, que eu não lembro realmente. Se eu lembrasse, eu não lhe perguntaria. Qual a comida típica da Paraíba? Não, da Paraíba que você é? Qual a comida típica da Paraíba? Eu estive na Paraíba duas vezes na minha vida, mas eu não me recordo. Mas quem pode responder é o meu amigo aqui ao lado. Fábio Gouveia. Mas, mas que... Rapadura? Carne de sal e macaxeira, eu acho. Carne de sal com macaxeira. É, caranguejo no coco. Caranguejo no coco, agora me diga uma coisa, meu querido, sinceramente. Eu não sei realmente o valor de lá desse prato, chegando na sua terra. Será que se eu for com o seu autógrafo, que tá aqui, que eu vou conseguir nessa foto, eu consigo trocar por um prato desse? De macaxeira, depende, se for no bato de sua ficha, consegue. Vem troco, não vem mais ou menos quanto de troco, meu Deus. De troco, rapaz, depende da poeira. Você não se importa se eu vender não, né? Não, de jeito nenhum. É só isso que eu tinha pra perguntar. Só que aí eu já cobra atentado aqui, né? O porcentagem. Ele, ele merece, ele merece. É o dono da festa, é o filtreão. Sucesso com a loja, meu filho. Onde é o endereço mesmo? O Raquel José de Almeida, Fogo Jaguaribe, Caí do Sesc, Fecha até o Cocu. Amém, 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 amém. Amém, amém, amém. Amém.